O que você quer dizer? A ver... A ver... A ver... A ver... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Um vídeo bem corto Vamos a ver Vamos a ver Não temos ainda E aí E aí É aí E aí E aí E aí E aí E aí E saco as notificações... Aí estamos. Os mensagens aparecem únicamente na parte de baixo e não me interrompe no jogo. Acho que aí nos cancelarei todos os mensagens. Espero que me traigan algo mais de arenisco e espero que avance o jogo. Para vocês, como vocês estão na noite? Aqui em Argentina chega a Rosario às 8h34 da manhã. Já com mais de 20ºC está fazendo bastante calor. E tudo indica que vai ser um dia bastante caloroso. Vamos a controlar estas pesitas que são as últimas que havíamos feito. Assim, mais ou menos funciona. Bom, aí nos deixamos um tempo. Que vai lá, avançando, jogo. Vamos. Vamos. Vamos lá. 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 Vamos lá.